Música Estamos chegando num destino muito bacana para o nosso primeiro programa aqui. Vamos para onde? Vem comigo! Música 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 Do you think I could ever drink? Sim, sim, sim. Or a small window. Yeah, yeah. In this small window. Quero! Obrigado! Obrigado É isso ai, estou descendo, vou confesso, é a primeira vez no centro de Noronha Muitas viagens, que legal, um lugar maravilhoso, dá uma olhadinha pra gente É aqui atrás de mim Que ele há de me embora, eu, sou, porquê a minha pele Eu acho que eu já me esqueço three, uma noite alto LORD e deu uma luz, no ar Esse com certeza é o pano de fundo mais bonito que eu já vi na minha vida. Eu fui em frente ao Porto de Transnore para fazer a primeira série de mergulho, meu primeiro mergulho fora de São Paulo, depois do meu batismo. Essa é a Pedra do Fito, que está lá no fundo, que é um lugar que está tudo presente nos melhores visuais de Canoes de Moronha. Mas hoje, quem faz o show não é a Pedra do Fito. Estamos aqui no Forte do Boudró, onde é o lugar mais especial para ver o cor do sol na ilha de Canoes de Moronha. Uma olhadinha. Toda a galera vem para cá para ver esse pedáculo de sol. E aí Estou aqui no Forte do Boudró, onde é o lugar mais especial para ver o sol na ilha de Canoes de Moronha. Estou aqui no Forte do Boudró. 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 Estou aqui no Forte do Boudró.